Eu queria de Chiminesse, puta, é câmbio? Manho, licenciado, tem quatro sentidos show, câmbio? Ok, cancela liberada, vamos lá, boa viagem, boa tarde, cancela. Obrigado, cancela liberada. Vamos, senhor. Tem ferido ali agora? Carrega freio, né? É, carregado ainda. É T-54? É. É isso aí, agora vai passar o carregadão aqui, velho. Engenheiro Schmidt, bicho. Olha aí. T-54. Vamos pegar o danado aqui, velho. Tá. Ó. 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 Amém. 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 É isso aí, meu. Vamos nessa aí. Amém.